Sou a Rosa Mística, a Senhora Mãe de Deus O meu Filho me envia para chamar os filhos seus Sou a Rosa Mística, a Senhora Mãe de Deus O meu Filho me envia para chamar os filhos seus Peço, filhinhos, rezai meu rosário Por ele graça sempre Terço de Nossa Senhora Rosa Mística Vamos meditar as dores de Maria Rosa Mística E olhando para Nossa Senhora, podemos ver a túnica branca de Nossa Senhora Simboliza sua pureza e sua santidade Os detalhes em dourado nos dizem que ela vem do céu Pois o dourado é cor que representa o céu e o divino O capuz de Nossa Senhora representa o recolhimento, o silêncio e a oração E nós temos que voltar a nossa vida ao silêncio Deus nos fala no silêncio O terço pendurado em sua mão É esta mensagem mais profunda Que é o recolhimento Que nós rezemos o terço sempre As mãos juntas e o terço de Nossa Senhora É claro, é o convite que ela nos faz todos os dias Especialmente para que rezemos o terço O terço nos protege O terço nos dá ânimo e coragem a cada minuto As cores das rosas que Nossa Senhora traz no peito A rosa branca A gente vê assim é a revelação Da própria virgindade de Maria Significa pedido Para que abramos o nosso espírito A oração Porque a oração nos coloca de pé A oração nos aproxima de Deus A rosa vermelha Da rosa mística É para que nós saiamos Saiamos da nossa tibieza Do nosso cansaço É expiação do nosso sacrifício Ou seja, fazer mesmo um coração convertido Um coração que ama Um coração que perdoa Um coração que traz para si algo novo Para esse mundo sofrido Vamos pedir mesmo A Nossa Senhora Essa esperança Essa alegria de viver Que a rosa mística chegue em cada lar E coloque em cada coração A alegria A alegria A paz A paz Em nome do Pai Fazei, ó bom mestre Que aprecia Que nos damos as lições E em Jesus Cristo Que nos damos as lições Que nos damos as lições Que nos damos as lições Ave Maria Que nos damos as lições Daquela que nos damos as lições 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 E nos damos as lições Que 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 nos damos as lições Em virtude das lágrimas de sangue Da vossa Mãe Santíssima Segunda dor A fuga para o Egito Ó Jesus Olhai para as lágrimas de sangue Daquela que mais nos amou no mundo E nos damos as lições E nos damos as lições Em virtude das lágrimas de sangue Da vossa Mãe Santíssima Ó Jesus Atendei as nossas súplicas Em virtude das lágrimas de sangue Da vossa Mãe Santíssima Ó Jesus Atendei as nossas súplicas Em virtude das lágrimas de sangue Da vossa Mãe Santíssima Ó Jesus Atendei as nossas súplicas Em virtude das lágrimas de sangue De vossa Mãe Santíssima Ó Jesus, atendei as nossas súplicas em virtude das lágrimas de sangue da Vossa Mãe Santíssima. Ó Jesus, atendei as nossas súplicas, em virtude das lágrimas de sangue da Vossa Mãe Santíssima. Ó Jesus, atendei as nossas súplicas, em virtude das lágrimas de sangue da Vossa Mãe Santíssima. Terceira dezena. Terceira dor. Perda do menino Jesus. Ó Jesus, olhai para as lágrimas de sangue daquela que mais nos amou no mundo e nos ama mais intensamente no céu. Ó Jesus, atendei as nossas súplicas, em virtude das lágrimas de sangue de Vossa Mãe Santíssima. Ó Jesus, atendei as nossas súplicas, em virtude das lágrimas de Vossa Mãe Santíssima. Ó Jesus, atendei as nossas súplicas, em virtude das lágrimas de Vossa Santa Mãe Santíssima. Ó Jesus, atendei as nossas súplicas, em virtude das lágrimas de sangue da Vossa Mãe Santíssima. Ó Jesus, atendei as nossas súplicas em virtude das lágrimas de sangue da Vossa Mãe Santíssima. Quarta dor, doloroso encontro no caminho do Calvário. Ó Jesus, olhai para as lágrimas de sangue daquela que mais vos amou no mundo e vos ama mais intensamente no céu. Ó Jesus, atendei as nossas súplicas em virtude das lágrimas de sangue da Vossa Mãe Santíssima. Ó Jesus, atendei as nossas súplicas em virtude das lágrimas de sangue da Vossa Mãe Santíssima. Ó Jesus, atendei as nossas súplicas em virtude das lágrimas de sangue da Vossa Mãe Santíssima. Ó Jesus, atendei as nossas súplicas em virtude das lágrimas de sangue da Vossa Mãe Santíssima. Ó Jesus, atendei as nossas súplicas em virtude das lágrimas de sangue da Vossa Mãe Santíssima. Ó Jesus, atendei as nossas súplicas em virtude das lágrimas de sangue da Vossa Mãe Santíssima. Ó Jesus, atendei as nossas súplicas em virtude das lágrimas de sangue da Vossa Mãe Santíssima. Ó Jesus, atendei as nossas súplicas em virtude das lágrimas de sangue da Vossa Mãe Santíssima. Ó Jesus, atendei as nossas súplicas em virtude das lágrimas de sangue da Vossa Mãe Santíssima. Ó Jesus, atendei as nossas súplicas em virtude das lágrimas de sangue da Vossa Mãe Santíssima. Ó Jesus, atendei as nossas súplicas em virtude das lágrimas de sangue da Vossa Mãe Santíssima. Ó Jesus, atendei as nossas súplicas, em virtude das lágrimas de sangue da Vossa Mãe Santíssima. Ó Jesus, atendei as nossas súplicas, em virtude das lágrimas de sangue da Vossa Mãe Santíssima. Sexta dor. Uma lança atravessa o coração de Jesus. Ó Jesus, olhai para as lágrimas de sangue daquela que vos mais amou no mundo e vos ama mais intensamente no céu. Ó Jesus, atendei as nossas súplicas, em virtude das lágrimas de sangue da Vossa Mãe Santíssima. Ó Jesus, atendei as nossas súplicas, em virtude das lágrimas de sangue da Vossa Mãe Santíssima. Ó Jesus, atendei as nossas súplicas, em virtude das lágrimas de sangue da Vossa Mãe Santíssima. Ó Jesus, atendei as nossas súplicas, em virtude das lágrimas de sangue da Vossa Mãe Santíssima. Ó Jesus, atendei as nossas súplicas, em virtude das lágrimas de sangue da Vossa Mãe Santíssima. Sétima dor. Jesus é sepultado. Ó Jesus, atendei as nossas súplicas, em virtude das lágrimas de sangue da Vossa Mãe Santíssima. Ó Jesus, atendei as nossas súplicas, em virtude das lágrimas de sangue da Vossa Mãe Santíssima. Ó Jesus, atendei as nossas súplicas, em virtude das lágrimas de sangue da Vossa Mãe Santíssima. Ó Jesus, atendei as nossas súplicas, em virtude das lágrimas de sangue da Vossa Mãe Santíssima. Ó Jesus, atendei as nossas súplicas, em virtude das lágrimas de sangue da Vossa Mãe Santíssima. Ó Jesus, atendei as nossas súplicas, em virtude das lágrimas de sangue da Vossa Mãe Santíssima. Que as Vossas lágrimas de sangue, ó Mãe das Dores, destruam as forças do inferno. Pela Vossa Mãe Santíssima, ó Jesus Crucificado, preservai o mundo da perda ameaçadora. Ó Maria, Mãe de amor, das dores e da misericórdia, nós o suplicamos, unir as Vossas súplicas às nossas, assim de que Jesus, Vosso Divino Filho, a quem nos dirigimos, em nome das Vossas lágrimas maternais, de sangue, atendei as nossas súplicas, e digne concedermos, com as graças pelas quais nos suplicamos, a coroa da vida eterna. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Sou a Rosa Mística, a Senhora Mãe de Deus O meu Filho me envia para chamar os filhos seus Sou a Rosa Mística, a Senhora Mãe de Deus O meu Filho me envia para chamar os filhos seus Peço, filhinhos, rezai meu rosário Por ele graça sempre... O meu Filho me envia para chamar os filhos seus filhos seus filhos,